Fala pessoal, beleza? Tranquilidade com vocês? Bom, hoje eu estou aqui pra montar isso aqui. Vou tá montando o meu depósito de locomotivas que o meu patrocinador me deu hoje com vocês, beleza pessoal? Então já começa se inscrevendo e deixando aquele like, beleza? Tá bom? Depósito de locomotivas. Vou montar aqui com vocês, tá? O que eu vou usar pra montar o meu depósito de locomotivas, tá? Eu vou usar uma Super Bonder, tá bom? Essa aqui é a Tech Bond de artesanato. Eu preciso comprar mais, cara? Tá acabando. Tem história isso aqui, hein? Tá? É o Arte 2. É a mais indicada esse trabalho, não tem outra, tá bom? E como eu sofri um acidente aqui, isso aqui tá colado, tá? Essa parte que tá colada não sai mais. Então eu vou usar um palito de dente, tá? Pra cutucar lá no fundo e poder passar ali no coiso. E é pouca cola, tá bom? Pra não estragar o objeto, tá bom? É pouca cola mesmo, tá bom pessoal? Então se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho, beleza pessoal? Pra mais vídeos. Esse vídeo eu tô fazendo ele na quinta-feira, vou postar no sábado, tá bom? Então vamos lá. Aqui atrás tem as instruções, tá? Tudo, né? Instrução. Como você pode montar aí, tá bom? Eu vou seguir passo a passo disso aqui, beleza? Bom, então vamos lá. É, tô fazendo em cima da minha cama mesmo, né? Porque eu sou responsável pela minha cama. Então vamos lá, tem um grampo aqui, tá? Ó, eu colei as três primeiras janelinhas, tá? Eu colei as primeiras três e falta três aqui. E no outro eu não colei nenhuma ainda. Bom, eu comecei colando isso aqui, mas eu acabei passando mal. Porque vocês sabem que eu tenho... Nossa, velho, até esqueci o nome da doença lá que eu tenho, mano. Que o açúcar do sangue cai e eu passo muito mal, tá? Comecei a colar isso aqui e não deu certo. Comecei a passar mal e eu parei, tá bom pessoal? Bom, eu vou mostrar colando, tá bom? Aqui tem as janelinhas. Vamos começar colando, né, as janelinhas, beleza? Não é necessário muita cola. Você pode fazer isso em casa, né? Tem que fazer isso em casa, tá bom? Então, ó, você não precisa cortar, só você girar e já sai. Beleza? Então vamos lá, começar a colar, pessoal. Vou mostrar como que cola a primeira janelinha e vocês fazem em casa, tá bom? Eu vou dar um corte no vídeo, quando eu colar a primeira, pra mim colar todas aqui desse local, beleza? Então deixa eu abrir aqui a bonda, super bonda, né? Muito cuidado, isso aqui cola o dedo, tá bom? Vou pegar um pouquinho só. Pronto, molhou o palito. Agora você passa aqui, ó. Aqui nessa parte, não na lisa, essa aqui é a parte lisa. A parte onde tem textura, você passa aqui do ladinho, ó. Tá bom? Aqui do ladinho. Ok, pessoal? Eu não passo por completo, tipo... Eu não passo... Deixa eu pegar aqui. Eu não passo em tudo em volta. Eu só passo de um lado e do outro aqui. Tá bom, pessoal? Bem pouquinho a cola mesmo, pra também não estragar. Tá bom? Bem pouquinho a cola. Vocês pegam esse palito e colocam em cima de algum papel. O que vocês fazem? Agora vocês pegam... Só colocam aqui. Beleza? Até ficar assim, ó. Parece que tem água lá. É que tá colando, beleza, pessoal? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar um pezinho e deixar aqui, beleza? Tipo... Eu não sei o que eu tenho aqui pra colocar um pezinho. Eu já volto com vocês, tá bom, pessoal? Vou pegar um pezinho ali já, já. Bom, pessoal, eu achei um bozano. Eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Colocar aqui em cima e deixar colar. Assim que eu colar, assim que colar, eu vou colar todas essas aqui, beleza, pessoal? E assim que eu voltar, né? Eu vou dar um corte no vídeo. Vou colar todas as janelinhas que faltam e eu volto com vocês, beleza, pessoal? É isso aí. Já volto. Pessoal, voltei. Bom, aqui, ó, tá colado, beleza? Tá secando ainda a cola, mas, ó, tá colando já. Aqui também, tá bom? Vou deixar aqui do lado, tá bom? Pra secar. Terminar de secar, né? Deixar aqui do ladinho pra terminar de secar. Agora vamos fazer o resto, né, do... Colar o resto. Isso aqui das janelas, né? Vou deixar aqui do lado também. Bom, agora vamos pro outro passo, que é o teto. Beleza? Vamos fazer o teto, né? Que esse aqui é o teto, beleza? Fazer esse teto aqui. Bom. Então, as tiras... Tem umas travessas também. Mais um pouquinho de teto aqui. E mais travessas, né? Pra finalizar. É bem simples, tá, pessoal? Eu já montei várias construções da Fratesc. Tá bom? Então, eu já volto com vocês. Eu vou tentar entender ali um pouquinho o manual, beleza? E é isso aí. Eu vou voltar com vocês já já. Pessoal, voltei com vocês, tá? Eu entendi aqui o esquema. Vocês vão pegar essa travessa aqui, tá? Isso aqui é uma travessa furada, né? Não essa aqui. Vão pegar isso aqui, ó. E aqui tem uma... Não tira de plástico, né? Do teto. Que vai na parte de cima. E tem uns buraquinhos aqui, tá? Ó. Uns buraquinhos aí. E essa travessa vai nesse buraquinho aqui mesmo, ó. Nesse buraco. Assim. Pera aí. Ela vai assim, ó. Usou buraquinho ali. Eu vou colar agora, beleza? Bonder. Bonder. Bonder, tem que colar o dedo mesmo. Eu mereço. Colo no meu dedo. Beleza? Então, vamos lá. Vou ensinar pra vocês como é que se cola. Tá bom? Peguei um pouquinho de Bonder. Vou passar essa Bonder aqui no meio da travessinha, tá? Passar essa Bonder aqui. Mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. Aqui na frente. Vou passar um pouquinho. Pouquinho aqui dentro da travessa também. E na própria travessa. Beleza? E que é só colar. Pera aí, tá errado. Opa. Aqui. Beleza, pessoal? Só colado assim. Eu vou dar um corte. Assim que eu colar as duas travessas, eu volto com vocês. Beleza? 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 Pessoal, eu estou de volta, tá bom? Eu colei aqui a primeira fase de travessas, beleza? E agora eu vou colar essa aqui. É o mesmo passo a passo, tá bom? Pra você colar. É o mesmo passo a passo igual esse. Só que do outro lado, beleza? Então, eu vou dar outro corte. Assim que eu colar, eu volto com vocês. Beleza, pessoal? E as nossas janelinhas aqui já estão coladas e secas, beleza? A gente já vai entrar com elas, tá bom? Vamos só esperar aqui. E é isso aí, pessoal. Vou dar outro corte e colar toda essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Até lá. Pessoal, eu estou de volta, tá bom? Como vocês podem ver aqui ao fundo, tá montando, beleza? Ali, tá colando. Agora eu vou pegar essas duas travessas e nela eu vou colar aqui, certo? Tá vendo esse vão aí? Ela vai aqui assim, ó. Ela vai assim, colado. Eu vou fazer isso nas duas abas, tá bom? Vou, tipo, colar aqui. Vou colar aqui, pegar a outra. E já colar também, certo? Então, vamos lá, pessoal. Tá colando aqui atrás, tá bom? Nosso queridíssimo teto. Coloquei uns perfumes aqui pra segurar, tá bom? Não, liguem, né? Ok, pessoal. Então, vamos lá. Mesmo passo a passo, né? Quando a gente tá falando aqui. Esse vídeo pra vocês vão ter 15 minutinhos só. Pra mim, já tô aqui a 20. Eu tô meia hora aqui já, pessoal. Meia hora ou mais, tá bom? Um pouquinho só. Um pouquinho só. Deixa eu pegar aqui. E vou passar aqui, ó. Bem aqui. Só um minutinho aí, pessoal. Pegar mais um pouquinho, certo? E aqui, eu irei passar a Super Bonder. Aqui, você pode colocar mais Super Bonder, tá bom? Porque aqui é uma parte essencial que precisa de ser colada. Que você pode lambuzar bastante. Tá bom? E agora eu vou pegar isso aqui e colar. Tá bom? Vai parecer colado assim, ó. Eu vou dar um corte. Eu vou colar assim nos dois. E eu volto com vocês, beleza, pessoal? Bom, pessoal. Estou de volta. Como vocês viram aqui, eu colei as duas abas aqui. Essa e essa. E eu terminei de colar esse teto, tá? As travessas aqui. Estão coladas. Tá bom? E agora eu vou colar, tá bom? Isso aqui aqui no meio, tá bom? Fica mais ou menos assim. E depois, essas duas travessas aqui, esses dois telhados, eles vão encaixados aqui. Assim. Eles vão assim. Certo? Tanto desse lado como no outro lado. Bom, vamos colar agora, beleza? Vou colocar esse telhado aqui dentro. Ok? Com vocês. Pessoal, estou de volta. Beleza? Estou de volta aqui com tudo coladinho, tá bom? Estou ainda dando os últimos toques finais, tá bom? Tem que ainda segurar aqui um pouquinho pra não dar aquela escapulida. Ok? Tá bom, pessoal? Ela é assim. Vou tirar vocês daí pra vocês verem melhor. Ela é assim, tá bom? Tudo bonitinho. Beleza? Depósito de locomotivas Fratesc, HO. O recomendado é que vocês deixem pelo menos 24 horas sem mexer. Ele secando, tá bom? Ele secando. Não mexam nele nesse meio tempo. No meio desse tempo, não mexam nele, tá bom, pessoal? E, bom... E, bom, pessoal, tá bom? Não mexam nesse meio tempo, ok? É o recomendado pra vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, tá bom? Da montagem aqui da... Nossa queridíssima... Depósito de locomotivas. Eu não vou mexer nele por enquanto, tá bom? Porque ele ainda tá úmida, a tinta. Tá bom? Mexer bem com muito cuidado, tá bom? Esse aqui é o depósito de locomotivas, tá bom? Bom, pessoal, se você gostou, deixe seu like, ok, pessoal? Ative o sininho. Se vocês querem ver vídeo desse depósito aqui funcionando, né? Como vocês pretendem que ele esteja funcionando lá na minha maquete. Deixe seu like. Se inscreva no canal. É isso aí. Um abraço aqui do Mano Lucão. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Tchau, bênçãos e fui! Se inscreva!